A gente não sabe o que é fecha. A gente está no 20 de abril. E a fecha aqui tem uma fecha simbólica que eu quero recordar e pegar a legalização do cannabis mundialmente. Não somente a fecha de a gente, mas há quatro anos passados, minha pessoa, a política com o Partido Red Democrático e nós, o Partido Ahá, há 420 votos com a minha pessoa com esse tema aqui. Todos os outros, eles não têm coincidência. Eles não têm coincidência. Nunca em um país não teve nenhum político ou não teve campanha com esse tema aqui. Mas para o colmo, há neto 420 votos com esse símbolo internacional de cannabis. Só que isso é algo seguro. Também, o outro tema é, para nós, que é um tigre para dizer, mas 13 horas, eu vou fazer um e-book aqui com essa visa, a maneira como eu vou fazer a pergunta para a minha rede de prensa, a maneira que eu vou fazer a pergunta assim, e eu vou fazer uma pergunta sobre o alcohólico, se o alcohólico está safe. E eu vou fazer nenhum para a visa que está safe, nenhum hende para a visa que a sigarinha está safe. Anteora, nós chegamos no ponto que o cannabis está safe. E o alcohólico está pedindo, por favor, educá-lo mesmo, para não ter nenhum hende manipulado. O cannabis está problema da nossa juventude, problema social, nem tampouco está causando nenhum problema aqui. Alcohólico e sigarinha está em promenas com o A.Z. Veita mencionada dentro do raporte de 2012, com o A.Z. A.Z. a Câmbia tem com o A.Z. Essa aí está dizendo que para nós aderirmos o dia de A.Z. e fecha de A.Z. que internacionalmente estamos recordando que A.Z. o cannabis estamos celebrando na turma 420 votador que nos sostenemos quatro anos passados para que o tema aqui dânquim. A.Z. nos por celebrar ainda é éxito aí. E me está esperando e me está sentindo e me pôr premirá com a viaja aqui nossa roupa e mais. É mais, a viaja aqui está incluindo nossos contrincantes no político. Partido MEP, Partido POR e Governo, Partido AVP, tur 3 tem um debate que tomou lugar na A.Z. a quando está positivo a rivalização de cannabis medicinal. não quer papi de recreacional. Não está compreendê. Minha escuta que quatro anos passados não há legalat. Quatro anos passados não tem um médico que não está louco, não sabe de quem é a nossa papia, mas não há legalat. Agora, quatro anos depois, no? Partido A.Z. tem razão para o medicinal só. E nós temos que guardar quatro anos depois para não chegar a realizar com nossa direita a situação econômica, problemas ecológicos, entre outros, com a legalização de cannabis.